salve salve galera aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survive Fove de co-bodies, bora jogar? eu tô aqui com o Eero, e aí pessoal hoje eu sou um Raptor, o Eero Raptor, olha lá galera a gente tá usando essas máscaras incríveis cara, olha que da hora cara, eu sou o Village People, Macho, Macho Man olha a perninha, a perninha, a perninha, a perninha, como que chama aqui, dubstep galera, heart shake quase e o Eero tá com a máscara de Raptor, B10, isso aí galera, a gente tá de volta aqui para mais as aventuras dos canibales, hoje qual vai ser o Eero? vamos atrás de uns bichão aí hein, vamos atrás dos bichão cara, fiquei sabendo que você quer um bicho que a voa, hoje eu quero um papagaio de pirata ixi, é nóis que a voa então pro chão, é nóis que voa B10, galera a gente vai preparar aqui as balas, na verdade eu já tô preparado porque eu já nasci pronto né, agora eu tenho que esperar o Eero aí que é lento pra caramba, fica aí brincando com os bichinho dele, esquece de fazer as coisas, vai pular não homem, tem muito tubarão ali pra frente Raulze, eu parado cara, já dou um pulo gigante ó, olha isso, nossa, nossa, você é louco cachoeira, caraca, acho que pula, você pula o negócio, olha lá, eita ferro, caraca véi, o bicho parece uma bola, aquelas bolas dentro de leite sabe, é mesmo cara, aquelas bexigas que você dá um chute e as bolas vão embora, é cara, olha isso, aí caiu aí dentro, sabe, 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 agora vai ser saída aí, eita, ai, 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 ai Certo galera, então já está de volta Quando a gente estiver lá Já no local da tomba No pé do bicho É como é? Covil dos monstros Vamos lá, vamos embora Já falou muita besteira Boa galera, estamos de volta aqui Continuando nosso rolê Como vocês já estão acostumados A gente achou outra coisinha interessante Interessante Ué, cadê? Cadê ele? Cara, certeza que aqui só tinha um dragão É, o outro dragão está lá do outro lado Que lado? Para que lado? Porque se eu voar para o lado errado Do outro lado do rio Eu do de cara com ele se eu voar para o lado errado É, então Nossa, Raul, tem um ratinho azul aqui Eita Que bicho é esse aí? É um carno Ah, pegou o carninho Peguei o rapatinho Carnotinho, carnotinho Vou levar ele para longe Canhoteiro, canhoteiro Sacos Ah, carninho Cadê o bicho? O bicho estava aqui, cara Ixi, o Will está... Não, sério? Estou vendo só um tatu ali Vou abaixo para você ver Você vai encontrar mais que eu Você enxerga mais que eu Ixi Ali tem algumas coisas ali na frente Ué, cara Ué, cara Está de brinques comigo São pinteiros Nossa, são pinteiros Eee, Will Está vendo coisa, Will Não, não Calma, Raul Calma Está aqui, Raul Olha a pena O Will está vendo coisa, galera Está trabalhando muito Caraca, velho Eu falei, Raul está aqui O bicho Está trabalhando muito É, sabe que ele é rapidão, né? E atravessa... É, então por isso Olha o papagaizão de pirata aqui É, galera Agora tem uma Águia verdona E uma vermelhona No mar Olha o dragão roxo ali em cima É, então É esse roxo aí Está ali Está longe não, fi Ah, esse ratinho de novo aqui, mano Joguei você para longe Olha, tem um tatu bola aqui Esse tatu Que tatu é esse? Será que ele desceu? Ah, está de brincadeira comigo Ui Quem está batendo em mim? Ixi Outro filhote rato Tem outro aqui Aí peguei Outro carne Quem que é a parideira Que está parindo um carne Atrás do outro? Ah, essas... Essas carne colorida aí Esse aqui Esse aqui Baby Baby Vou jogar você aqui embaixo Aqui, tá? O pessoal falou que não é para nós Batar os baby Não Não Só estou tirando ele de perto Esse tombo aqui Ele não mata não, viu galera O cara não é resistente Sim Esses ratos aí As ratinhas nascem pelo Oh house Eu vou ter que voar alto aqui Parece filhote de rato mesmo Vou olhar de cima Estava aqui Estava aqui, cara Eita Rojão Rojão, galera Rojão É Rojão, Rojão Deve ter... Sei lá Não está tendo campeonato ainda mais Sabe como é que é, né? Ah Ah O gate pra tu Deve ter recebido o salário É Ah, vamos descer Esse bicho é tão maluco Rojão, deve ter lá embaixo já Então Vamos ver se tiver Eu não vi ainda, cara É até difícil de me reconhecer Não, eu vi, cara Ele estava aqui Ele é bonitão, cara Eu não vi ainda, bicho Ui, o dragão está aqui Ele está aqui Dragão, 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 dragão Sai vazado Estou aqui um pouco mais embaixo Ele está dando uma volta o dragão, velho Está voltando para a torre Sério? Deixa um negócio Ainda tem a carninha dourada Essas carnes estão acabando A gente vai ter que procurar mais dodô Sim Não, lá na geladeira tem alguns ainda Tem alguns ainda Eu fiz um estoque lá Porque os bichos estão cada vez mais raros É, os caras estão... Aqui achei 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 Está no meio dessas árvores Árvores Deu o dragão no meu ouvido aqui, mano Estou me aproximando devagar É, vou aumentar o move speed Já está acertando o bicho? Nossa Deu uma patada em mim, cara Voei longe Caramba Cadê você? Estou tentando acertar Ele está mais para lá ou mais para cá? Estou no meio dessas árvores Caraca Está perto? Não, descendo Nossa, tem um rex aqui Aqui Ah, estou vendo Vermelho? Não O rex é branco Nossa, House achei um negócio de... House Que? Eu acho Achei um caguru de fogo Outro? Outro Que bonito Caraca, House Caguru de fogo Que lindo, cara Caraca, velho Deixa eu te ajudar Onde você está? Cai, bicho Ele bate forte, velho Nossa, ele tem um knockback, velho Ixi, ele está caindo Para onde? Para a montanha? É Para o pântano? A gente está na frente desse caguru vermelho Ah, tá Ah, vi o rex Caraca Me travou, velho Estou te vendo, estou te vendo Vou matar esse rex aqui Nossa Está difícil, galera Está difícil porque Tem as árvores na frente Por que eu desço aí para tentar pegar ele? Ele tem um knockback Ele joga você longe Cuidado Ele está fugindo Ele está fugindo Caiu, não? Segura aí, segura aí Que eu vou dar um tiro nele Paralisei Agora é o tiro Acerta ele, hein? Caiu Caiu Boa, boa Alas, vou ficar protegendo aqui Se vier algum bicho aqui Eu taco fogo Boa, galera Olha, caraca Raus 510 Meu Deus do céu Ah, eu deixei a cela dele no piteiro No... Ah, não acredito Nossa, cara Eu troquei de bicho Esqueci a cela dele lá no... No... Coisa Cabeça de ovo Caraca, velho E agora? Raus, tem aquele vermelhão ali Vai querer o vermelhão também para você? Não, vou nada Então tá bom E agora? E agora? Você quer que eu... Eu vou lá buscar? Hum... Onde que tá ele? Tá no demofodon Tá, vou lá buscar Tá pertinho aqui Deixa eu ver o que nós estamos aqui Vamos ficar aqui, galera Só Ah, tá do marco Aqui, eu já pego Já pego A gente vai ter que voltar nele Porque não tem como levar ele Aí, galera O... Ontem a gente pegou o de fogo Agora a gente pegou o de pedra Certo? O Ero já tá voltando aí com a cela emprestada Só pra gente poder levar o bicho embora E quando a gente chegar lá Aí a gente mostra ele direitinho pra vocês Não vou descer aqui não Porque tá muito perigoso, galera Tem dragão voando na nossa cabeça Olha lá, ó O servidor tá insano O Ero já chegou Não, ali é uma águia Outra águia Não? Outra águia de fogo? Não, não Ah, eu tô aqui Eu pensei que era você voando Mas era uma águia Ah, tá Não, eu tô quase chegando já, Raul Tô... Tô passando o pântano aqui De morfodão é muito rápido, cara Nossa Ele tem um negócio nas patas dele Branca, esquisita É uma unha, cara, não? Não, não Na pata não, falei errado Nos cotovelos Ah, bom Uma mancha branca estranha Ó, cheguei Cadê você? Parece que tá bugado Ih, Raul, cadê tu, homem? Vou subir Tá vendo? Os braços são abertos Aí, caraca, é o dragão lá, cara Tô vendo não Nossa, velho Dragãozão passou lá atrás Aqui, ó Do seu lado de esquerdo Direito agora Aí, aí Ah, boa, 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 boa Cheguei Acho que tá vindo uma águia pra cá, hein? É isso mesmo? Confere, Arnaldo Vai lá, Raul Você vai nele Eu vou com um papagaio pirata Cadê? Cadê a cela, Raul? Ah, tá aqui Tá nele, tá nele Cara, cuidado com o dragão que tá ali na frente, hein, cara Caraca, que bonito, Raul, ele é fortão, cara O que que ele come, esse bicho? É fruta Vixi Olha a house Deixa eu ver, deixa eu pegar uma frutinha aqui, calma aí Vê se ele não colhe Se ele é o de pedra ou o harvester Eu acho que o harvester vai tá escrito o harvester Eu acho Bate aí alguma coisa Calma aí Deixa eu já fazer esse teste, já Drop isso aqui Pronto Nossa, ele é meio largado Não, né? Não corta nada, não Não pega nada Bom, eu tenho pra casa, então Caraca, é meio bugado a câmera em cima dele, velho É, você tem que ir na terceira pessoa, viu? Bom, você aconselha a descer aqui ou subir? Ah, vai a milhão, não Vai a milhão Desce aí Você vai cair no pântano, aí você dá uns pulos aí que você já vai do outro lado Nossa E aí, aí está galera, mais um canguru Canguru é muito bom hein cara, gostei mesmo Assim ó Fazer par com o canguru... fogo, haha, olha lá, ele tem um, é bugado, meio bugado, tá vendo o cotovelo dele? É cara, ele é meio branco com laranja, era pra ser preto esse cotovelo ou amarelo né, aí galera que da hora, aí ó, olha que louco cara, quem vai do meu canal vai ver no canal do house como é que ele pegou esse bichão bonito né house, a cara dele de marrentão, vou tirar uma fotona aqui do bichão tira uma fotona do bichão, aí ó, tem que ver um nome pra esse bichão aqui, pra essa águia também, ó, é galera, tem mais bichos pra vocês batizar, hein, vocês tão virando um padre mesmo, hein, tão virando um batizador profissional, ali house, olha o outro ali, olha o vermelhão, só de oi, é macho ou fêmea house? esse aqui, é fêmea, só tem fêmea nesse servidor house, só tem fêmea, esse aqui tá parecendo um Jurassic Park, cara, nossa tá parecendo um Jurassic Park, o filme, todos os dinossauros eram fêmea sim, sim, house, mas peraí house, que que foi? nós tem um último negócio, nós temos que mostrar pro pessoal, cara ah, que você deixou as carnes queimando? deixei, é, último negócio, vem house, deixa eu só tirar uma fotinha dele aqui alaga de foto, house house é muito fotógrafo ah, eu sou muito fotógrafo, ele é muito bonitão house é muito fotógrafo, cara aí fica aí bichão ih house, parece que as carnes queimou, velho como assim queimou? estragou caraca, como se a gente queimou elas? como assim elas? ah, mas estraga, ó, dá pra fazer dá pra fazer um só house não é, dá pra fazer um só mas vai dar, mas vai dar pra fazer como que essa carnes queimou tão rápido? estraga, né, cara, estraga caraca, velho ó, vamos fazer o bonitão logo? não, calma aí que eu acho que eu tenho eu deixei um pouco guardado aqui, ó eu já fiz o roxinho já calma aí que eu deixei um pouco guardado aqui eu deixei 20, velho cozinha mais 10 aí, homem não, eu acho que eu tenho comigo aqui cozinha mais 10 aí, porque só falta mais 10 eu tenho... a gente faz 2 16 aqui e... 36? 16 tá, então dá onde você tá? tô aqui na sua frente o que que falta mais é isso e uma... eu tenho aqui comigo já deixa eu dourar pra você eu fiz um já eu fiz o roxinho tem a flor, você tem a flor? tem, tem, tem manda a flor, manda a flor drop drop ae, boa galera aqui, galera, a gente vai fazer um negocinho aqui muito fera hehehe vem aqui pra fora, house vem aqui pra fora mas será que é só isso aqui mesmo? é que serve já? sei lá, eu acho que... vamos treinar, tomara que sim senão vai ser um epic feio vai ser um epic feio mas vamos aqui pra fora pra nós ter uma visão mais bonitinha vamos ver o que que dá isso aqui ae, cadê você? tá preparado? vamos lá vamo lá tá agora sou viei ué? aqui! aqui, house! aqui! aqui, 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 aqui olha galera, dois, cara house, ele tem inventário nele, house galerinha, dois, galera dois, dodô, rex, tiquinini house, eu acho que ele segue a gente, house olha que bonitinho, ele segue deixa eu ver se ele segue, peraí, levanta aqui, homem para de... deixa eu ver ele segue, house, olha que bonitinho cara, galera, olha que bonito, cara dodô rex, galera dodô rex, baby, cara que da hora, galera só explicando pra galera esse dodô rex aqui, ele não cresce, tá, galera não fica pensando que ah, os caras usou aí uma artimanha pegar o dodô rex no lapito não, esse aqui é só um mascote é um mod de mascotes, tá ele fica seguindo a gente que nem fosse um cachorro é, então, inclusive tem outros, na verdade tem outros tem o lobinho, tem o tigrinho e tem um cachorro mesmo é, um cachorro, um tigre e um lobo e o dodô rex, que é essa pitinha aqui, ó o dodô rex, que é muito lindinho ai, que bonitinho, cara ele pequeno tem cara de mau, cara nossa, velho e cada bicho desse, house ele te dá uma habilidade diferente exatamente eu acho que o dodô rex não, eu acho que é o cachorro tem uns, pessoal, que ele ama o bicho ele derruba pra gente poder tomar hum o dodô rex, acho que ele mata, cara vamos fazer o teste lá, house vamos fazer o teste o dodô rex, você acha que ele mata? mata, mata, eu acho que ele mata os bichos quer ver? vamos pegar deixa eu pegar esse piteirão deixa eu chegar bem perto dele aqui mostrar pra galera, ó ó galera que da hora, velho vamos, meu filho vamos, meu filho que nome que a gente pode dar pro dodô rex, pessoal dá pra dar nome? eu não sei não sei, não sei se dá pra dar nome dá pra dar nome, sim eu não sei se dá pra dar nome, nossa eu não sei se dá pra dar nome, meu filho você tá aqui na praia também? tô, tô, tô só com o Rick, tô depois da construção já calma aí eu tô passando dela já vamos demonstrar o bichinho cadê? vem aqui, dodô dodôzinho galera, deixa o nome pro dodôzinho rex além do canguru também, hein? é, sim tá juninho aqui é só de por amor é vocês colocam o nome aí nos dodôzinhos pequenininhos, ó que bonitinho olha que da hora, cara vamos lá, vamos lá, vamos lá cadê? eu tô aqui já com você tá eu vi uma tataruga aqui, cara vamos deixar a tataruga batendo na gente pra ver o que ele faz ó, deixa eu dar um tiro na tataruga ó, lá, lá, lá ele foi lá, ele foi lá ó, lá o meu filho tocou fogo caraca, mané caraca, velho ó, lá, o meu tá tocando fogo o judinho, meu filho ó, lá, lá, lá os bichos tão tacando fogo regeneration, health eita que leve, seu tataruga o level 100 você tomou regen aí de life? ele dá a habilidade dele olha eita, calma aí o juninho o juninho tá doidinho, galera ó lá caraca, mora mataram as tatarugas, velho mataram a tataruga, cara meu Deus do céu tá até inventando caraca, velho sabe esse bicho opa nossa que bicho louco, galera ele tem 100 de vida ele é fraquinho, Raul é fraquinho mas ele é muito bonitinho, cara muito bonitinho, cara deixa eu pegar aqui vamos aqui vamos lá pra frente, Raul tem um espino aqui, cara calma aí, calma aí calma aí deixa eu pegar aqui colocar aqui uma carninha dentro dele ah, mas eu acho que ele não come não eu acho que ele não come deixa eu ver ah, eu acho que ele não come mas eu acho que ele é infinito tá ligado? não tem nem coisa eu acho que ele é infinito a gente pode chamar outro com... se ele morrer a gente pode chamar outro eu acho canta do piteiro ei, piteirão vai lá, vai lá vai lá os dois os dois eee, piteirão não aguenta, hein não aguenta com os cachorrinhos cachorro do satã o Iro esses aí são os cachorros do mister satã eu acho que ele não vai ter um número juni, juni olha mais um juni, pega juni nossa, Raul o que que foi isso? caraca, velho muito da hora, cara muito da hora olha, tem um pati aqui galera, tem outros modelos depois a gente vai pegar os outros, tá? esse aqui é, então peraí apesar que eu adorei esse bicho, né? ó, tem um patizinho aqui vai lá, vai lá no dilo vai lá no dilo vixi, lavei mais vixi, o pati ele vai matar é, juni uou lá, congelei ele, Raul olha que louco, velho pati congelado tá matando o dilo, velho olha lá vai lá, juni me ajuda, juni é, juni que bonitinho mas ele é fraquinho, cara é, não ele é só belezinha é, ele é fraquinho ele não consegue não tá conseguindo matar o dilo peraí, Raul, peraí paralisa ele vai, vai deixa eu ver é, no oito aí, matou ah, minha arma quebrou, cara essas armas são fraquinhas, galera aí, matou aí, juni boa, juni juni é o seu, pô tô viajando boa, Dodozinho que bonitinho que da hora ele vem correndo ele vem correndo com o rabinho balançando é muito engraçado olha lá ó, Fih coisa linda de Deus olha isso, cara esse Dodo Rex eu queria, cara esse aqui eu queria pra mim, cara ele não podia crescer, né ele tem que ficar desse tamanho pra você porque se ele crescer, você já viu, né ai, caraca menino, meu filho, olha aqui olha aqui seu pai vambora, vambora, vambora vambora olha lá eita, que bonitinho, cara muito bonitinho, cara chega aí, chega aí, chega aí pega, juni ah, não, não, não juni faz isso não, Eros não, ele vai embora o para, ele corre muito ah, meu, juni foi embora nossa, ele é na captura, velho caraca, vem cá, meu filho caraca, velho ele foi na captura do bicho, velho meu Deus cê é doido, cara bom, é isso aí, galera cês viram aí mais um vídeo da hora aí de aventura dos canibales, certo olha que da hora deixa o nome aí pro nosso mascote o nosso Dodorrex de mascote lembrando que ele não vai crescer tá, galera ele é só um mascote só, ele é bem fraquinho ele fica só desse jeito ele acompanha a gente onde estiver é, ele dá um se ele morrer peraí, cadê cadê ele aqui, ó se eu apertar o apito de novo, Raul ele some é, o apito sumiu já o apito ah não, tá aqui o apito se você colocar o apito ele some entendeu? é, ele vira um inventário eita é, não, é a bolsa do que ele tem no inventário ah, deixa eu ver então tem carne não tem? aí, aparece mas será que dá pra pôr o nome dele? tenta sumir com o seu e ele volta com outro nome, né? ah, lá, ó ele reseta o nome reseta o nome mas? tá aí, ó bom, se ele reseta o nome a gente tem a opção de colocar ele no mundo e não tirar mais pra ele ficar com o nome será que ele vai ficar parado? não, ele vai seguir a gente ah, mas nós estamos voando aí, cara peraí, deixa eu dar um é não, então não tem como eu dar nome pra ele não adianta eu pedir nome pra galera não tem como dar nome pra ele a gente dá o nome e deixa ele aí sempre vai ser o nome que a gente toda vez que a gente spawnar ele, a gente coloca o nome é, só se eu for assim toda vez que a gente spawnar a gente bota o nome, galera exatamente olha aí que bonitinho, cara cara, o vídeo tá recheado, Raul o vídeo tá recheado tá recheado o vídeo tá bonito tem a águia de fogo do Eero bonitona se vocês querem ver como que o Eero como que o Eero e eu pegamos essa águia aqui vai lá no canal do Eero muito da hora a Domo foi uma aventura, hein lá naquele laguinho naquele riozinho lá foi perigoso perigoso não, você é louco, cara e cadê o cadê o meu bicho? ixi cadê o seu? tá aqui tá aqui ixi, Mario eu tô morrendo de fome popcorn é isso aí popcorn certo, galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar com os amigos e se inscrever no canal um grande abraço a todos e valeu alô cadê o Juninho meu Deus do céu Juninho que misera volta aqui Juninho boa galera tô aqui de volta pra dar um nome pra nossa aranha tarantula maluca certo como vocês sabem agora a gente tá dando um nome pros bichos no final do vídeo né pra quem não quer ver não precisa ver pode fechar o vídeo e volte sempre certo um abraço e aqui a gente tá carinhuda aqui galera muita gente muita gente deu o mesmo nome viúva negra né pra ela só que eu acho que o Eero vai colocar viúva negra então vou colocar outro deixa eu comer esse aqui eu fico besta porque os bichos não fazem barulho ah porque eu tô muito longe mesmo perto não faz barulho ainda ó bate quebra quebra isso cadê vamos farmar ele aqui vamos farmar aqui não já é muito longe não eita aí pronto lá tem comida porque faz tempo que eu não dou de comer pra ela então tem que farmar certinho aqui né certo e esse nome eu acho que o Eero vai colocar na dele viúva negra então eu vou trocar o nome muita gente pediu esse nome cara muita gente mesmo aí o Eero vai pôr na dele eu acho tá não sei então eu deixei esse nome pra ele certo vamos destacar alguns comentários do último vídeo eu quero começar aqui com filho negão do forever player chama aranha de inglês Brasil porque sabe como é né ok o Java Zero House bota o nome da aranha de Mary Jane porque é a namorada do Homem-Aranha da hora da hora o Gabriel Duarte House dá o nome dela de bunda mal-humorada porque a cara porque conta da bunda dela que parece uma cara mal-humorada pior que parece pior que parece mesmo aqui na frente parece tendo risada a cara puxa dela mas galera o nome que eu escolhi foi Charlotte Charlotte é a aranha da animação desenho animado a menina e o porquinho tá foi uma sugestão do Gabriel Alcântara mas de fato a Charlotte é um é uma aranha de um desenho que me marcou muito também na infância galera acontece uma coisa com ela lá e tal enfim é um desenho muito bacana e muito triste também certo e eu achei legal que ele lembrou desse desenho e e eu gostei porque é algo que tá na minha memória também galera eu não lembro muito bem porque eu era muito novo quando eu assisti mas eu lembro que era um desenho que eu gostei muito e que era muito triste certo então o nome da nossa vou ter que ficar esperto o nome da nossa aranha vai ser Charlotte certo aí change name Charlotte acho que tem dois L né Charlotte e eu vou colocar o nome dele aqui Gabriel Alcan vou colocar só um abreviado assim certo aí tá aí cara aranha é sua lembrando que nos outros comentários que teve eu esqueci de colocar a sigla da galera mas agora eu coloquei tá já corrija esse problema já todo mundo tá com a sigla no final do nome do animal que foi batizado por ele certo vocês vão ver aí nos próximos vídeos aí vai tá a sigla de vocês no final do nome beleza isso só isso eu só posso colocar galera quando aparece só quando só uma pessoa sugere o nome escolhido quando é mais de um aí não dá pra me colocar a sigla no final beleza então é isso aí valeu continue participando muito obrigado por todos os comentários eu li todos muito legal a sugestão de vocês certo grande abraço e valeu